A categoria de suporte técnico e atendimento ao cliente dentro das licenças do Zoho One, nós temos o Zoho Assist, que você consegue conectar no computador do seu cliente e fazer uma atualização remota, instantânea, direto dentro do computador do seu cliente, para empresas que prestam suporte técnico em relação a software para fazer atualização de sistema, etc. O Zoho Desk é uma plataforma de helpdesk e totalmente completa, robusta. Você consegue criar regras de SLA, você consegue fazer os contratos de suporte, prioridades, escalonamento. Então, é uma plataforma muito completa e integrada com o Zoho Same também.